Na época de escola, sempre tem um aluno que adora desenhar e às vezes faz isso tão bem que passa a rabiscar no papel um professor ou um colega e logo vira atração entre os colegas de classe. E esse era o caso do técnico de eletrônicas Humildo Júnior, Saulo. Com o tempo, seus desenhos deram tão certo que ele passou a testá-lo com outros materiais, inclusive fazendo caricaturas em biscuit. Eu fui conhecer o trabalho dele de perto e a gente mostra agora pra você. Massa de biscuit, arame, MDF, tintas. Com estes materiais, pessoas viram caricaturas em 3D. O que antes era uma brincadeira de criança, passou a ser um hobby de adulto. Desde criança eu tenho muita afinidade com desenho. Eu gostava de desenhar na escola, eu gostava de brincar com os professores. Nos intervalos, aquele professor que chamava muita atenção em sala de aula, eu vou pegar alguns traços dele aqui, fazia uma caricatura e eu mostava pra turma. Quando a turma gostava, o pessoal, ele foi legal, vamos passar pra eles, vamos mostrar. E teve uma vez até que a gente fez um jornalzinho de escola e eles usaram a foto dos oito professores que tínhamos e ficou os oito professores caricaturados nesse jornal. Então assim, sempre que tem alguma coisa que tivesse arte, eu sempre fui arteiro, eu sempre fiz alguma coisa com desenho, pintura, alguma coisa assim, eu tava fazendo alguma coisa, eu tava me deixacando. Saindo do 2D, Júnior decidiu ir além e viu no biscuit uma grande oportunidade para expandir seus trabalhos com a caricatura. Eu usei massinha de modelar, depois eu usei o Duraepox, aí eu conheci o biscuit, o pessoal fazia lembrancinha, uma geladeira, fazia personagens pra bebê, né? E com o biscuit eu vi que eu conseguia fazer as peças que eu queria em 3D, em miniatura. Então eu fiz, comecei a fazer alguns personagens, fazia eles tipo a caricatura que eu gostava de fazer e comecei a postar e o pessoal gostou das miniaturas. Tanto é que aí o pessoal começou pedindo, começaram a fazer encomendas e aí eu comecei a ver que assim, dava pra sair um pouco do hobby e passar pra essa parte mais profissional. Você lembra qual foi o primeiro boneco que você criou? Acho que eu tentei primeiro me fazer. Primeiramente eu tentei me fazer. Foi muito difícil? Foi, eu fiz como assim, modelar, depois eu fui fazendo com o Durepox. Até assim, eu mostrei algumas pessoas, o pessoal achava que era com papel machê. E até assim, eu chegar nessa técnica de conseguir fazer olho, boca, nariz, anatomia. É um estudo que a gente tem que, assim, tem que estar pesquisando, tem que estar buscando referência na internet. E não é só você fazer a modelagem, você tem que fazer a modelagem e deformar, deixar ela parecida com a pessoa, mas um pouco deformada também, pra se transformar na caricatura. Pra cada peça, eu também faço um esboço. Como eu costumava desenhar, então assim, antes de eu fazer a modelagem, eu vou estudar, assim, a posição que a peça vai ficar, procurar os detalhes pra deixar bem parecido com o personagem. Depois que a peça tá desenhada ali, de frente, de lado, aí sim eu começo a modelar, olhando pra aquelas referências, pra eu poder chegar no resultado final. Entre suas produções, personagens, celebridades e intelectuais, para Júnior, tudo pode virar caricatura em biscuit. E ao final da matéria, o resultado de minha caricatura. Como ênfase, minhas pequenas bochechas, cabelo de lado, e as mãos da forma que apresento o programa. Por mim, aprovado. E aí, Saulo, você achou alguém parecidinho? Charles, Fábio, você e eu, aqui no canto. Tá ótimo trabalhar. Pois é, no telão, no video wall, né? Que bacana essa ideia dele. E aqui, gente, tá o biscuit que ele fez, que a gente mostrou na matéria. Legal, né, Saulo? Ficou perfeito. Muito bacana. Muito bacana. Aqui embaixo, galera, ele colocou a logomarca do Diversidade. E aqui, Thaís, arrasando aqui, ó. Pois é, do jeitinho que eu fico com a mão, né? Zumildo, parabéns. E como vocês viram, além dessas caricaturas, ele também faz caricatura digital. Quem quiser conhecer mais o trabalho dele, tem lá a página, Zumildo Júnior. Pois é. E a Seguindo Diversidade tem Cozinha e Cultura, né? E o Giro Cultural. Pois é. Fique ligado, a gente volta rapidinho. Tchau.